Música Melanie Klein foi uma psicanalista austríaca, nascida em 1882 e falecida em 1960. Embora não seja a única autora importante na teoria das relações objetais, Klein foi a pioneira e, sem dúvida, é uma das principais referências. Até sua morte, ela sempre se declarou uma psicanalista freudiana. Freud, por sua vez, sempre adotou uma postura distanciada em relação aos trabalhos de Klein, evitando, inclusive, tecer comentários. Música A teoria das relações objetais deriva da teoria pulsional de Freud, que já estudamos na série freudiana, lembra? Bom, apesar de ter como ponto de partida os trabalhos de Freud, a teoria de Melanie Klein difere da abordagem freudiana em pelo menos três pontos fundamentais. Primeiro, a teoria das relações objetais dá ênfase menor aos impulsos biológicos e maior importância aos padrões de relacionamento que a criança desenvolve com as pessoas no seu entorno. Segundo, Klein tem uma abordagem mais maternal, destacando a intimidade e o cuidado da mãe, ao contrário da teoria freudiana que enfatiza o poder e o controle da figura paterna. Terceiro, a teoria das relações objetais considera que a busca por contato e relacionamento é a motivação fundamental do comportamento humano e não o prazer sexual. Vejamos o que diz a psicanalista norte-americana Jill Scharf. O que diz a psicanalista entre a psicanalista norte-americana? É isso, o que diz a psicanalista norte-americana? Lentamente, a teoria de médico abre um a sebe. Lentamente, a poteva dá uma relação de cuidado, nesta que a senhora que pode irrespresse, E, segundo, a focus é a direto eye-to-eye relacionamento que ela oferece em que a infância aprende a do, relate, experience, e então pensar sobre a experiência. E até mesmo olhar para a aprovação e assim por exemplo, por exemplo. Bem, em que contexto e a focus, juntos, a mother ou a mothering-person, be it housekeeper, babysitter, father, sibling, aunt, grandparent, whoever, is offering the child attachment, an attachment relationship, one in which the child will experience meaning. Mas qual o significado de relações objetais? Bom, o significado desse termo varia um pouco de um teórico para outro, pois cada estudioso foca em um tipo de relação diferente. Mas podemos dizer que as relações objetais são as relações que a criança estabelece com os objetos que estão ligados à satisfação de seus desejos e necessidades. Esses objetos podem ser pessoas, podem ser parte de pessoas como, por exemplo, o seio da mãe, e podem ser coisas inanimadas. Klein, assim como Freud, parte do princípio básico de que o ser humano busca sempre reduzir a tensão que é provocada por desejos insatisfeitos. No caso das crianças muito pequenas, o objeto que reduz essa tensão é a pessoa ou a parte da pessoa que atende às suas necessidades. Por isso, Klein estuda como as relações que as crianças estabelecem com seus primeiros objetos, que são a mãe e seu seio, tornam-se modelos para todos os seus futuros relacionamentos interpessoais. Nessa perspectiva, os relacionamentos que estabelecemos na vida adulta nem sempre são o que parece. Todo relacionamento está permeado por representações psicológicas de antigos objetos que foram significativos em nossa infância, incluindo as pessoas. Nós enxergamos parcialmente esses objetos nas pessoas com as quais nos relacionamos. São reminiscências, restos de experiências passadas que projetamos em relação do presente. Agora que já conhecemos o ponto de partida da teoria de Melanie Klein, estudaremos no próximo vídeo como essa psicanalista austríaca entende a vida psíquica da criança. Música